Fala aí seus cachorros, mano, novo desafio, rapaziada, então como sempre, o que a gente vai fazer? Aquela zoeira marota com o ratão, velho, vamos lá jogar um novo desafio no aleatório de ratão, será que vai dar bom, velho? Desafiozinho aí de 10 vitórias, galera, de ratão, o ratão tá muito forte, então eu acho que vai dar, não sei, vamos lá testar, mas antes se você não for inscrito, mano, se inscreve aí, galera, vamos, 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 vamos me ajudar a chegar em 10 milhões, tá quase, rapaziada. E claro, né, velho, deixa o like isso aí, eu não preciso nem falar, né, mano, mão de vacas do like, não vão ganhar brawler novo. Tá, já entrei aqui no jogo, mano, com o meu ratão, galera, meu ratão aqui de 8 troféus, o brabo dos desafios, mano, não vai rolar não, já vamos direto, vamos começar, primeira partidinha, abismo da cascavel, mano, começar num roubo, velho, é bom e é ruim, é bom porque é o primeiro, pode ser que eu consiga ganhar, e é ruim porque é roubo, né, velho, de mortos, mano. Mas vamos lá, primeira partidinha, rapaziada, pegamos um Dyna, um Buzz e um Bo, é, tá tranquilo, mano, se eu não ficar no X1 pesado com aquele Buzz ali, é, dá pra eu amassar, rapaziada, dá pra amassar, mano, vamos lá, já voltou ele aqui pra estoura desse Bo, beleza, pegamos o Bo, é o Vapo, tá, só que não adianta ir pro cofre, rapaziada, isso que é um grande problema, mano, porque eu não dou dano, né, velho, obviamente eu não dou dano, então se eu for pro cofre, vai ser uma das maiores burrices da terra, beleza, peguei o Buzz aqui, eu Utei, rapaziada, só pra ele não correr o risco, né, velho, que Bo é um Brawlerzinho ali, o Bo não, desculpa, o Buzz é um Brawlerzinho ali, que, cara, é meio criminoso, velho, do nada ele consegue amassar você, cara, mas vamos lá, nossa, o velhinho mitou, velho, beleza, vou pegar esse Dying aqui, cara, ó, ele tá me vendo, caramba, ele tá me vendo, bicho, opa, demorou, vamos aqui, vamos aqui no Bo também, pera, vai voltar, rapaziada, tudo bem, primeira partida aqui tá tranquilo pra nós, eu acho que não vai amassar esse desafio, hein, mano, eu acho, rapaziada, eu acho mesmo que não vai amassar esse desafio, ó, o ratão levando o cofre, ave maria, não, 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 é o mestre, é o mestre dos ratos esse daqui, galera, gente, o ratão levou o cofre, mano, boa, bora pra próxima, beleza, ganhamos as duas do roubo, rapaziada, ganhamos até que, até que bem tranquilo, mano, até que bem tranquilo, então vamos lá, caça estrela, zona elétrica, mano, é, cara, não é tão bom pro Mortis, não, mas como é o segundo mapa, tomara que venha alguém meio maluco, vamos lá, vamos lá, pelo menos os outros mapas, galera, se a gente passar desse aqui do caça, são mapas bons pro, pro Ratatouille, né, velho, então vamos lá, tá, meu time é que tem um Daininha, mano, esse Daininha pode me ajudar e pode atrapalhar, se ele conseguir paralisar alguém, ele vai me ajudar muito, mas se ele também bizarrar, galera, aí complicou pra minha vida, demorou, peguei aqui, ó, vou pegar esse pouquinho, vai, sai, 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 beleza, peguei um pouco, suave, duas que eu, opa, pegaram a Jaqueline, demorou, tô com quatro estrelas, tô com a estrela azul, tá, mano, eu não vou, vou tentar não entregar, rapaziada, eu vou tentar só ficar vivo nessa daqui, mano, eu vou tentar ficar só, cara, mas esse Daininha já errou dois acessórios, velho, esse cara também tá, tá complicado a vida dele, né, velho, eu vou pegar esse pouco aqui, família, só pra, né, cara, só pra, só pra esse pouquinho não ficar ali na contenção curando os men, ó, vou pegar esse bicho aqui, beleza, vá, opa, nossa senhora, achei que eu ia falecer, velho, meu Deus, se eu falecer, morreu, mano, então eu não posso, não, tomar cuidado, tô com cinco kills, mas tá suave, acho que dá pra gente ganhar, hein, galera, opa, é, mano, essa, essa, já quei, essa, olha lá, o Sand tava com o bagulho, no meio do pai, mano, tomaram o famoso, tomou o famoso combo, boa de mão, ó, o Eric clashou, o Spike ali do, Spike do like ali, tá, 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 tá pro, mano, tá brabo, cara, eu vou precisar desse pouco aqui, galera, pera, mano, aqui eu preciso, aqui eu preciso, preciso saber o que eu faço, cadê essa, cadê o Sand, velho, ui, mano, deu bote, o Sand deu bote e já abriga, cara, demorou, opa, 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 ave maria, na bruceira, uh, apelão, rapaziada, respect the father guys, uh, o man girando ali pro pai, é, mano, ratão, ratão tá como, mano, capudo, mano, tá louco, galera, beleza, rapaziada, ó, vou de novo, vou de novo, não, não, não vou, não vou, não vou, não vou fazer graça, não, vou ficar aqui, ó, escondidinho aqui, ó, aproveitando a minha vitória, comemorando minhas kills, eu vou meter o Fórmula 1, mano, quer ver, ó, meteu o Rubio Barrichello, rapaziada, fica vendo, ó, o Rubio Barrichello, ave maria, doido, sai, ih, caramba, vieram atrás de mim, pera, o Rubio Barrichello tá doido, mano, vá pro rapaziada, eu ainda vou pular nessa mola de novo, fica vendo, opa, caramba, pegaram pouco, sai, 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 eita, nós, moiou, 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 rapaziada, moiou, moiou, moiou o que, né, o Rubio Barrichello, vai, vai, então, família, ganhamos a primeira do caça, bora lá pro terceiro modo, mano, se a gente perder, eu mostro, beleza, se a gente perder nesse meio aí, velho, que isso, velho, ó, que isso, mano, será que apareceu no vídeo, oxi, ó, aquele Broke ali, rapaziada, oxi, que doideira é aquela ali, velho, que isso, mano, nossa, velho, não, pera, 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 tá aparecendo no vídeo, que isso, mano, agora que eu vi o Broke, rapaziada, as ideias, o bicho tá pretaço, velho, que isso, mano, oxi, caramba, rapaziada, não, eu já vi uns bugs, mas, mano, ele ficou a partida toda assim, que eu só vi ele agora, mano, ele tava lá, que isso, velho, tá, enfim, depois desse Broke aí, nova skin do Broke, rapaziada, vamos lá, o próximo mapa é o nocaute, fênix flamejante, por enquanto tá me invicto, velho, tá bem tranquilo aqui, cara, nessa última aí veio dois lançadores e o Broke, não teve nem dificuldade, mano, nem mostrei pra vocês, vamos lá, vamos lá pro nocaute agora, nocaute, cara, nocaute pode ser um pouco complicado, rapaziada, porque, né, mano, se eu falecer ali uma vez, já era, eu perco a, eu perco a rodada, então, mano, eu preciso ser bem cirúrgico mesmo e só avançar quando eu for eliminar alguém, beleza, o time deles ali tem um tique, uma Piper e um Ash, se essa Piper não tiver com o acessório de empurrar, mano, eu consigo ir pra cima dela, então, vamos lá, vou tentar ver ela, só preciso achar o Ash, se eu souber onde o Ash tá, eu consigo ir pro outro lado, galera, cadê, cadê, eu preciso achar o Ash, velho, eu só não posso ir pro X1 com o Ash, se eu for, né, mano, não preciso nem falar pra vocês o que acontece se eu vou, opa, pera, 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 que aqui esse Ash, nossa, falei, velho, eu não posso ir pra cima do Ash, galera, mosquei, mano, beleza, 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 caramba, essa aqui eu acho que eu vou entregar, velho, tá, vamos lá, segunda rodada, e pra ajudar, galera, a Piper tá com o de empurrar, mano, então, velho, mano, morreu muito essa daqui, mas tudo bem, eu vou tentar ir mais, com mais calma, mano, ai, demais, velho, olha esse bagulho, vai ir pra cima de mim, cara, nossa, velho, morreu muito, mano, problema da Piper, galera, que ela tá com o de empurrar, velho, então, se eu for pra cima dela, mano, eu não vou conseguir eliminar, velho, eu vou falecer, ah, cabeçula, velho, destrói, 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 beleza, destruiu o cabeçula, menos mal, menos mal, ó, vou tentar, beleza, tá bom, tá, peguei, peguei a Piper, nossa, ai, nossa, peguei, peguei, beleza, 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 tá, peguei a Piper, rapaziada, mas, mano, é um Ash, cara, não tem como um Mortis ganhar de um Ash, velho, nossa senhora, ele tá aqui, pera, beleza, vazei, galera, vamos lá, vamos lá, vamos tentar, mano, eu vou tentar, mano, eu preciso, cara, eu preciso dar um ataque ali, mano, que seja fulminante, rapaziada, então, mano, quando ele perder aquele nível ali, eu vou pra cima dele igual um doido, mano, perdeu, beleza, 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 ai, ah, ele se curou, velho, nossa, ele errou, ele errou, ele errou, ai, vamos ali, vamos ali, vamos ali, boa, nossa, velho, é, rapaziada, o problema foi aquele começo lá, velho, eu fui muito louco, mano, não podia ter feito aquilo lá, não, mas tudo bem, vamos pra próxima, agora a gente pegou um Edgar e meu time tem um Frank e um primo, mano, tá bom, eu acho que dá pra gente ganhar, cara, o problema aqui vai ser aquela Tara, velho, aquela Tara ali pegar um super, rapaziada, mano, morreu de um jeito, velho, que vocês nunca vão ter visto antes, mano, beleza, peguei a Tara, beleza, 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 boa, boa, tá, mano, boa, a Tara aí amoscou, então, fechou, que isso, esse Frank já tava super, cara, tá, tá, beleza, pegamos o Edgar, sua árbitra e sua nitinha, vai, ele primo, vai pegar ela, pegar ela, pegar ela, não, meu Deus, ele primo, ah, velho, ele primo, pelo amor de Deus, ele primo, que isso, cara, você tá jogando, tá jogando com a cabeça, beleza, beleza, pegamos, tá bom, gastei, não gastei outro assessor, então, eu acho que essa aqui não vai ganhar, mano, comp deles, galera, tá muito boa contra, mas, como aquela Tara moscou, né, velho, ela acabou bobeando muito, eu vou tentar fazer a mesma coisa que aquela Tara, velho, ó, ah, beleza, beleza, pegamos, vapo, nossa, vou pegar essa nitinha aqui também, vapo e vapo, rapaziada, já foi, cara, essa daqui já era, sai fora, Edgar, sai ele primo, cuidado, mano, esse ele primo é muito doido, velho, ele tá vendo que os bichos tá amassando nós e tá indo pra cima igual um maluco, mano, mas tudo bem, cercamos, cercamos, já era, já era, já foi, já foi, rapaziada, boa, mano, ganhamos, beleza, bora lá pro próximo modo, rapaziada, vou abrir as caixas aqui pra ver se dá sorte, vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, do nada, mano, essa conta aqui eu não tô usando muito, então, rapaziada, vou abrir tudo aqui pra ver se, se ela tem alguma sortezinha pra nós voltar a usar, ó, se, se lançar, se vier algum Brawl, eu vou jogar uma partida com esse Brawl, ó, nem sei os Brawl que tem pra ganhar, não vai vir nada não, né, mano, vem, nem quando eu abro o passo inteiro, vai vir abrindo, opa, ah, acessório, por isso que eu não queria subir aquela outra conta lá, velho, ai, mano, porra, zona estratégica agora, zona estratégica agora, galera, não é dos mais indicados, não, usar mortes, mas talvez dê bom, mano, beleza, veio uma Ems no time dele, usa o que mais, cara, eu não vi o resto, Ems, Jesse e Leon, mano, tá, esse Leon pode ser o problema, cara, então, mano, vou pegar aqui, ó, vou pegar os bichos que eu consigo pegar, mano, beleza, quase, vai, pega essa Jesse aí, rapaziada, vai, outro bich, beleza, tudo bem, dominamos ali um pouquinho, é, cara, se eu tiver um super, até dá pra jogar contra o Leon, mas realmente, galera, o Leon nessa partida aqui, mano, vai ser muito chato, cara, a Ems, ela, a Ems não é tão boa contra mim, mas contra o resto do meu time, velho, ela é absurda, mano, então tá complicado pra nós, vai, destruir essa torreta, destruir essa torreta, beleza, destruímos, tá, Leonzão, sai fora, vaze, Leon não pegou super ainda, mano, boa, outro bich, bela torreta, eu vou tentar ficar, mano, toda hora que eu pegar meu dash, galera, não, vou sem dash mesmo, vai, vou pra cima dessa Ems aqui, ó, errou acessório, ah, essa torreta, cara, nossa, mano, desviei, nossa, o senhor pai tá vivo, ah, deu o predict dos predictinhos, o Leon pegou nós, família, eu não queria falar não, mas eu acho que morreu, mano, o problema dessa nossa comp é que aquela Jesse ali, mano, ela vai esclatar a torreta igual água, velho, isso, mano, ah lá, olha esse Tic andando reto, cara, é, mano, morreu, acho que perdemos, hein, galera, acho que foi mais uma derrota, velho, nossa, não queria ter que falar isso não, mano, mas eu acho que já foi, cara, vou tentar aqui, é, não dá, não dá, já foi, rapaziada, já foi, pegamos um dos aleatórios aqui, os mais pró que a gente podia pegar, mas lutando andando reto igual um doido, cara, ah, velho, aí não, hein, Ticzão, mano, e a gente pegou o Leon também, velho, o Leon, acho que a verdade é que o Leon, mano, contra aqui, contra essa nossa comp, galera, é muito forte, mano, aí é complicado, né, mas tudo bem, eu tô aqui, eu tô com o meu super, se esse Leon vier, mano, nós pega ele, rapaziada, confere aí, confere o Leon, Tic, caramba, velho, você sabe que ele tá invisível, velho, você acha que ele desistiu de você, meu parceiro, tá doido, cara, já foi, galera, é, isso aqui não dava, já foi, vamos lá, vamos pra próxima, isso aqui, vou nem lembrar dessa partida, mas é o que eu falei, rapaziada, o Leon, o, mas é o que eu falei, galera, o Mortis não é um dos melhores e o Leon contra o Mortis, né, mano, não tinha como, eu dava free ult pra ele, mas tudo bem, vamos lá, essa aqui tem um, tem um Barley, cara, e, mas tem um velhinho, mano, tem o Barley que eu não sou bom contra, mas tem o velhinho que eu sou péssimo contra, né, cara, então, opa, o velhinho tá com, ah, beleza, não, é o Barley, é o Barley, tá, não sei o acessório, ah, o velhinho tá com o acessório da mola, rapaziada, estouramos, mano, se o velhinho tivesse com outro acessório aqui, era derrota, mas, como ele tá com esse da mola, mano, tá suave, dá pra ir pra cima dele, ó, vamos lá, vou pegar essa panha aqui, ó, olha ele pulando ali, igual, igual o maluco, boa daininha, olha, ave maria doido, daininha do meu time que tá pro também, vou pegar esse Barley aqui, rapaziada, caçar ele, só pra ele não ficar lá no main enchendo nosso saco, beleza, ó, vou dar um super aqui, ó, o triple kill do pai, ó, o triple kill nos dois, galera, pai é tão pro que eu vou dar um tri, nossa, daininha, mano, ô, daininha do meu time tá boa, rapaziada, ave maria, mano, boa, daininha, é isso, cara, vamos lá, vamos lá, nossa senhora, dei uma de, eita, não, é porque ele tá na parede, tudo bem, calma, opazinha, tamo junto, valeu, ih, beleza, meu time pegou, mão do cara, pique, ô, boa, nós, tamo junto, tá, essa aqui eu acho que nós ganha, rapaziada, tentando uma concentrada, mano, porque, né, véi, não dá pra não perder mais nenhuma, véi, vai perder mais uma aqui, já era, é o Vapo, mano, tudo bem, tudo bem, essa aqui nós ganhou, boa, esse daininha aqui tá jogando muito, rapaziada, vou falar pra vocês, ele tá dando umas balinhas ali na pan, que tá bonito de se ver, mano, pera, vou pra cima, vou pra cima do Barlão, demorou, é que também, cara, eu não deixei muito o Barley jogar, galera, aí é, aí é melhor pra nós, que o Barley ali lutando no meio, mano, é muito chato, o Barley ele não é, não é dos melhores pra esse mapa, mas, cara, Barley é Barley, né, rapaziada, ele pegou um super ali, eu tô no meio, já era, não tem como, você tem que recuar, então, Barley é um Brawl complicado, mas tudo bem, GG, ganhamos essa aqui, eu não vou mostrar a próxima, mas se a gente perder o aviso, beleza? Mas que é o contra o Chupa Cabra, rapaziada, olha o nome desse Squeak aqui, velho, Chupa Cabra, velho, ih, caramba, me mandou no TP, demorou, ganhamos, rapaziada, ganhamos essa daqui do, do Zona, é a segunda, né, a segunda do Zona que a gente precisava, então, GG, bora lá pro último modo, rapaziada, agora a zoeira começa, mano, pique gema, velho, não sei se vai dar bom de morte, mas eu acho que dá pra pelo menos virar o jogo, vamos lá, penúltima partida do desafio, rapaziada, pegamos um Sprout, uma Tara e um Edgar, mano, meu time tem uma Jessie e um Liu, então, cara, eu acho que a gente tá na vantagem, rapaziada, porque o Sprout eu não vou deixar jogar muito, mano, então tá, né, tá tranquilo pra gente contra o Sprout, rapaziada, ó, o problema vai ser só, nossa senhora, me pegaram, opa, o maluco tá girando pra mim, será que eu conheço ou será que tava zoando, acho que tava zoando, rapaziada, tudo bem, tudo bem, tudo bem, é, cara, o problema é que eu fui pra somar da Tara, mano, e dei o Super pra ela, né, velho, não, não um ter, mas ela já pegou boa parte do Super, então tá complicado, quando sair essa paredinha eu vou, ah, botou outra, mano, tudo bem, deixa ele gastar, por enquanto aqui pra gente, rapaziada, ela tá suave, mano, eles tão lá parados, a gente tá aqui pegando o Super, ó, o Edgar vai tentar pular, e esse Sprout, cara, ah, não é possível, me trollou, nossa, ai não, rapaziada, que isso, cara, boa, 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 peguei, tudo bem, Tarinha vai tentar puxar, tenta puxar, tenta puxar, boa, errou o Super, suave, caraca, velho, mano, eu não sei como que eu peguei aquele Edgar, a minha sorte é que ele tá usando o Poder Estrela de dar mil de dano, velho, ele fez o Highlight e ao mesmo tempo bizarrou, cara, vamos lá, é, o problema é que não dá pra ir pra cima do Edgar, né, velho, tô pra cima do Edgar aí, né, rapaziada, só se eu tiver meio doidinho das ideias, cara, beleza, mas foi pra cima do Sprout, o Edgar abandonou ele, velho, tadinho, caramba, o Edgar fugiu, mano, deixou o Sprout sozinho, beleza, o cara tá girando ali pra nós, tamo junto, meu parceiro, se por acaso tiver girando aí porque conhece, é nóis que é esse sorvetinho, opa, Timão, calma, 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 Timé, calma, Timé, pegar o Edgar, pegar o Edgar, nossa, Timé, boa, Vapo, é isso, rapaziada, meu Timé que é pro, velho, pegar aqui, ó, Vapo, nossa senhora, eu pego um Super, meu Deus, fui brincar, rapaziada, não brinquei em serviço, vamos lá, vamos pra última partida agora, vamos, família, última partida pegamos um Dyna, que é bom com, eu sou bom contra, um Spike, que, né, é meu full counter e um Ash, cara, como o meu time tem um Ash e um Dyna, eu acho que a gente tem uma leve vantagem, rapaziada, não sei, cara, uma leve vantagem se esses caras aí não jogarem, mano, não for os melhores do mundo, nós temos uma leve vantagem, rapaziada, ó, calminha, 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 beleza, é, mano, moiou, tá bom, tô indo aqui pra cima desse Dyna, né, rapaziada, porque, né, cara, preciso nem, nossa, beleza, tô vivo, pá, só que o cara tá, o Ash tá de mid, véi, putz, mano, esse Ash de mid aí, só se esse Dyna do meu time paralisar ele, cara, vai, Dyna, vai, paralisa, pegou, pegou, nossa, meteu o Vapo, 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 ai, meu Deus, beleza, tô com a gema, calma, beleza, peguei o Spike, ó, rapaziada, esse Dyna aqui, ó, o Emerson, mitou, rapaziada, na moral, mitou sagrado, cara, ele meteu ali uma bombona no, no Ash, mano, brabo, ó o Dyna aqui, opa, free kill, beleza, Vapo, tamo junto, muito obrigado, quase, peguei meu super, mas esse cara vindo aqui, rapaziada, tá doido, velho, tá doido, tá achando que é festa, mano, beleza, falta duas gemas, galera, duas gemas, rapaziada, é agora, é agora, pegamos, pegamos o Dyna, pera, 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 peguei ele aqui, ó, Vapo, fugi da bombinha dele, só mais uma, overtime, rapaziada, e ganhamos, mano, é isso, ganhamos, ganhamos, que já foi, que já era, que já era, rapaziada, vai, eu ainda vou pegar aquele Dyna pra ele ficar esperto, cara, eu acho que eu vou entregar, tudo bem, tudo bem, vou entregar não, rapaziada, vou entregar não, mano, confia no rato, confia no ratão, galera, GG, mano, desafio concluído de ratão no aleatório, mano, perdemos duas partidinhas ali, não perdemos a terceira, vou até mostrar pra vocês, vocês veem que eu não comprei chance não, rapaziada, nós realmente ganhamos, amassamos, velho, o ratão é o brabo, mano, não, na moral, esse desafio teve tudo, teve zoeira, teve derrota, teve um broque ali bugadaço, sei lá, que dia, acho que foi aquilo, e ó, ok, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar pra vocês a vitóriazinha, galera, e ó, perdemos duas ali, suave, não comprei mais chance, é nóis, rapaziada, galera, até o próximo vídeo, amo vocês, para logo fazer esse desafio de morte, valeu, rapaziada, fui!